Eu sou a Rosângela Vilar, Secretaria de Saúde, acabei de me aposentar, uma experiência de mais de 30 anos com criança e adolescente. Gente, sentem-se. A mesa que a gente está chamando agora é Desconstruindo Álibis da Violência contra Crianças e Adolescentes. A Gisela, professora doutora Gisela Antoiglitz, da Universidade de Buenos Aires, que já nos acompanha em muitos eventos da área da medicalização, então já é conhecida de alguns de vocês aqui. Bom dia. Eu queria fazer primeiro uns agradecimentos. Eu quero agradecer a Unicamp pelo convite, que não é a primeira vez, mas sempre é bom agradecer. Especialmente às professoras Cida Moisés e Cecília Colhares, a Rosângela, a Bianca, que nos chegou, e a Rogério, que eles são parceiros de lutas e de sonhos. E por tudo isso que estou aprendendo aqui nesses dias. Realmente é muito bom. Eu também quero agradecer a Alicia Moreira Sena por suas provocações que nos fazem pensar e nos questionam. A Maren Ulrichsen e Marcelo Vignar, porque eles são referências bibliográficas imprescindíveis. E, por último, ao Dr. Victor Penchazadeh, já que, sem suas pesquisas e seu compromisso ético, a vida do meu paciente, que eu vou apresentar agora, teria sido muito mais ruim. Obrigada. Então, estou muito nervosa, vou tentar falar em Porto União, mas, se você não entende, pergunta, não é? Então, acho que vocês conhecem ela, Cecília Coimbra, e acho que se vai falar de direitos aqui no Brasil, Brasil, tem que pegar a fala dela, não é? E ela postou ontem no Facebook, eu postei isso para compartilhar com você. Acreditar no mundo significa, principalmente, suscitar acontecimentos, mesmo pequenos, que escapem ao controle ou engendrar novos espaços-tempos, mesmo em superfície pequena ou volumen reduzido. E, ontem, alguém falou, o que podemos fazer? Eu acho que fazer essas coisas é isso, são respostas, não é? Pequenas, mais grandes, pequenas respostas, mas que vão fazendo que a vida da gente mude, não é? Então, para entrar no tema dessa mesa, eu acho imprescindível pensar com o Foucault, não? Quando ele fala das violências e da biopolítica, porque acho que, com o pensamento de Foucault, que foi já faz 50 anos, hoje isso está ainda pior, não é? Vai empeorando. Então, temos que pensar nesses términos, porque a biopolítica, ele fala que é a gestão política da vida, a intervenção do poder na vida humana. E, com essa questão dos diagnósticos, nós encontramos cada vez mais inseridos na vida das pessoas, não é? Olha, já o livro de Morel, em 1875, falava da teoria da degeneração, e ele falava acerca da classificação dos anormais, da reorganização das instituições, da ajuda aos anormais, nós, a boa gente, a gente normal, todos nós, vai ajudar eles, os anormais. Para quê? Para defender a sociedade. De quem? De eles. Os estranhos, os estrangeiros, os diferentes. E já ele falava lá da detecção do risco. E essa questão da detecção do risco, hoje, é uma das coisas mais complexas que tem a medicina. Antes, nós éramos ou sanos ou doentes. Agora, não tem mais gente sana. Agora, todo mundo tem risco. risco genético, risco de contrair enfermidades, risco de... Olha, no décimo cinco, finalmente ficou fora, mas tinha um quadro que era risco de contrair psicoses. Esse é um risco... Como você vai pensar o risco de contrair uma doença mental? Então, mas isso estava já dito lá, no livro de Morel, em 1875. Então, o que eu quero apresentar hoje, continuando com a fala do Victor, é um menino que é filho de uma mãe que foi uma neta recuperada. Então, a fala continua com o que vocês escutaram da genética, mas, no meu caso, desde a psicologia. Eu quero fazer um pouquinho de história, o Victor falou um pouco disso, para contextualizar vocês. Então, na Argentina, no dia 24 de março de 1976, começou a ditadura cívico-militar, que foi até 10 de dezembro de 1983. No dia 15 de dezembro, cinco dias depois, se conformou a CONADEP, que é a Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas, para investigar as violações aos direitos humanos perpetrados pela ditadura. Dois anos depois, começaram os julgamentos às juntas militares. Mas, um mês depois, um ano depois, desculpe, chegou a lei do ponto final. Essa lei falava da caducidade da acção penal contra os imputados de haver cometido o desaparecimento de pessoas. E quem não comparecia até 60 dias depois de que essa lei fora promulgada, já não poderiam estar julgados. Em 1987, ainda pior, a lei de obediencia de vida falava que os membros das Forças Armadas não eram passíveis de punição, pois se haviam optado obedecendo as ordens de seus superiores. Essas leis foram conhecidas como as leis da impunidade. Reciém em 2002, o presidente Néstor Kirchner declarou, no 24 de março, o Dia Nacional da Memória pela Verdade e pela Justiça. E fiz anulidade dessas leis da impunidade, porque não se pode construir a paz enquanto não haja verdade, justiça e condenação dos culpados. Então, nesse contexto, eu vou dar essa minha apresentação de um menino que eu chamei o menino do ponto final e os efeitos do silenciamento entre gerações. Eu coloquei o nome dele, que era Tobias, o nome que eu coloquei. Ele tinha sete anos e concorria a uma escola de alta exigência acadêmica. O que a escola falava sobre ele? A escola dizia que ele tinha dispersão, inquietude, imaduridade. no final, TDAH. A escola já fez o diagnóstico, encaminhou ele para uma consulta com um neurologista, para acelerar o processo, para não estar perdendo tempo. Os pais, que não acordavam com isso, fizeram uma consulta psicológica. Então, o que eles falavam sobre o menino? Eles diziam que tinha dificuldades para fixar a sua atenção na escola, que perdia tudo, que não terminava de copiar, que tinha muitos problemas sociais, que fazia muitas birras, que eram imaduras, que não se sabia defender. Qualquer psicólogo tinha feito muito rápido o diagnóstico de TDAH. Ele preenchia com a maioria dos itens para fazer um diagnóstico de TDAH. Então, quando eu perguntei aos seus pais o que eles achavam, a que ele estava atendendo, porque na minha pesquisa de doutorado que eu fiz sobre a temática das crianças com dificuldades atencionais, o que encontrei é que não tem menino que não atenda a nada. Não tem, não existe. Você tem que estar em coma, ser um vegetal para não atender a nada. E ainda assim, falam que a gente atende. Então, a pergunta que eu sempre faço para os pais e para o menino é o que vocês acreditam que aquele está atendendo? Porque ele pode não atender a escola. Isso é um problema? Sim, é um problema. Mas nenhum menino não atende a nada. Então, a que ele está atendendo? Então, aí, a mãe olhou para mim e falou que desde que ela ficou grávida, ela pensou, instalou-se na ideia que poderia ser filha de desaparecidos. e isso tinha se confirmado dois anos antes da consulta. Ela estava em uma mobilização interna muito forte, não sabia como falar disso com seu filho. O Victor falou, agora eles são grandes já, eles são pessoas adultas, os filhos de desaparecidos. E isso traz outros problemas na identidade deles. Então, ela não mente, mas tampouco pode dizer a verdade. E nessa situação estava ela. Então, quando eu fiz essa pergunta, a que vocês pensam que ele está atento? Ela começou a contar a sua história. A gravidez dela a transporta à pele da sua madre. E nesse tempo, a sociedade começa a se instalar a temática dos filhos desaparecidos. O nascimento de seu filho mobiliza. Pensar no que sucederia se o arrebatassem a angústia. Então, nesse momento, ela escuta uma propaganda que continua até hoje, mais ou menos parecida, que diz, se nasciste entre 1975 e 1980 e tem dúvidas sobre sua origem, consulte por ser filho desaparecidos. Aí ela vai a abuelas de Plaza de Macho anonimamente a fazer perguntas, mas ela não consegue continuar com isso porque ela se sentia muito culpada por os que ela acreditava que eram seus pais, porque se ela continuava, os pais entrariam em um juízo, eles seriam julgados por apropriação ilegítima. Alguns anos depois, então, ela vai embora e alguns anos depois, ligam para ela porque, de abuelas de Plaza de Macho, porque eles acharam que ela poderia ser filha desaparecida e trazem ela para fazer a prova de ADN, que, como falou o Victor, não é voluntária, porque aqui tem um delito de lesa humanidade, então, você está obrigado, porque o Estado tem que obrigar a você, você não pode escolher se você é filho de desaparecidos ou não é, e nesse caso é uma questão ética, não é? Então, lhe confirmam que ela é filha de desaparecidos e lá entra em uma situação de muita ambivalência, tem uma história oficial que já não se sustenta e tem pedaços da sua história que ainda ela não consegue tomar conta desses, não se pode apropriar. E, mientras tanto, ela tem seus filhos que ela tenta trabalhar com toda a situação interna dela e com as situações de seus filhos. Mas o filho dela estava muito angustiado, não é? Então, depois dessa entrevista eu vi o filho, não é? E na primeira entrevista ele falava que estava muito preocupado porque os amigos odiavam ele, ele achava isso, que todo mundo odiava ele. Eu pedi que ele fizera um desenho que se chama pessoa baixo a chuva e ele fez esse desenho um garoto sozinho, sem chão, sem defensas, assim, não? Ou todo o guarda-chuva com buracos, assim ele se sentia. e quando eu pedi a ele que escreve uma história, ele o primeiro que fiz foi o ponto e ele falou o ponto final. E eu não acredito, sim, a lei do ponto final e o menino, o primeiro que faz um desenho na minha consulta é o ponto final. primeiro ele fez o ponto e quando eu pedi a ele que escreva a história, ele não conseguia escrever uma história, ele fez uma descrição da situação, eu estou aqui na psicóloga hoje, ele não conseguia fazer uma história, ele não conseguia ter uma história, sim? Em outra entrevista eu pedi para eu mostrei para ele umas lâminas e pedi que façam os relatos e na lámina oito que é uma lámina de macacos tomando chá, essa é a lámina, ele falou isso, os macacos estavam tomando chá, e o irmão maior dizia algo ao seu irmão maior, depois os macacos estavam vendo televisão, então encontrou um canal em que se podia saber tudo sobre os macacos, então eu perguntei, e que os macacos queriam saber? Ah, que pergunta difícil, havia um segredo sobre os macacos, e eles queriam saber, e o canal podia lhe dizer, e antes que podesse dizer, a voz foi cortada, então eu perguntei para ele, e você pensou alguma vez que a sua família podia ter um segredo? sempre, as crianças me chateam muito, então pensei que podia ter um segredo, as psicólogas têm respostas para os segredos, quando ficou claro que na entrevista seguinte eu iria encontrar com seus pais, aí ele me diz, que lhes pregunte qual era o segredo, que depois eu conte para ele, porque ele sempre esquecia de perguntar por segredo, não é? Então, como elaborar uma história que ressignifica todo o passado, que reposiciona todos os participantes em outro lugar, que transforma supostos pais, em alguns casos chavôs, em usurpadores. esta não é uma história individual somente, são histórias subjetivas atravessadas por responsabilidades sociais, por um período histórico que as determinou, por um Estado que traiu os cidadãos e teve uma política de aniquilamento de todos os que pensavam diferente. E as consequências dessas políticas sigam até hoje, devido ao fato que ainda existem pessoas que desconhecem sua identidade. Então, o que acontece quando alguém toma para si uma criança por meio da sua paixão e da mentira? René Caez é um psicoanalista francês, ele fala do pacto de negativo. sustenta-se sobre a premissa de que é necessário excluir tudo aquilo que possa colocar em perigo o vínculo entre seus componentes. No caso de crianças usurpadas, para sustentar esses pactos por parte dos filhos, foi necessário uma imensa quantidade de energia psíquica ao serviço de desconhecer os indícios que se infiltravam por todos lados. mas era necessário deixar de lado, pois a sobrevivência tanto física como psíquica dependia dos usurpadores. E tem muitos momentos esse pacto de negativo não só funciona com essas crianças. Quando crianças são produtos de violência, quando crianças são produtos de situações de abuso, o tempo todo eles têm que deixar isso fora porque eles têm que sobrevivir nessa casa. Então, como falou o Victor antes, a identidade não é só uma questão genética, ela se construiu ao longo de toda a vida, oferecendo a nossa noção de nós mesmos e nos diferenciando dos outros. Na construção dessa identidade, inseram-se os legados de nossos ancestros. O que ocorre quando a identidade quando todo o legado e as referências históricas perdem o sentido? Aí tem uma questão que aparece, que aparece muito na minha pesquisa que fiz sobre crianças com dificuldades atencionais, aparece uma questão que o silenciado, aquilo que está presente, não é um segredo exatamente, é aquilo que está presente, mas não necessariamente com palavras que não tem habilidade e a possibilidade subjetiva de elaboração simbólica. E não é só com a questão dos desaparecidos, tem um monte de histórias que estão lá, que muitas vezes os pais falam delas, porque acham que o menino é pequeno, que não entende, que ele não presta atenção, e que vai capturando a atenção dele, e ele não pode ligar para outras coisas, porque está tratando de entender essas histórias. Muitas vezes, quando tem situações de violência entre os pais, quando tem enganos, quando tem filhos de outros casais que não falam sobre isso, quando o sobrenome do filho é diferente ao sobrenome do seu pai, e ninguém dá conta disso, tem muitas vezes que tem situações silenciadas na vida deles, e que isso pega a atenção das crianças. Então, nesta situação, não era só o silenciado em uma família, é o silenciado em uma sociedade, que estive muito tempo silenciada, primeiro foi a captura por parte dos militares, e ninguém podia saber o que estava acontecendo, mas depois também foi silenciado por impunidade. Então, quando o corpo, a realidade ou o outro promovem um sofrimento ao longo do tempo, esses elementos podem ficar ameaçados por o que nós em psicoanálise falamos desinvestimento. Eu acho que a desatenção é uma modalidade do desinvestimento, de retirar a carga, de retirar a energia, porque ela se precisa para outras coisas. Então, a pergunta que eu faço sempre para essas crianças é a que está atenta essa criança, neste caso Tobias, que não pode estar atento ao que acontece na escola. Vocês veem que isso é muito diferente a dizer que criança tem déficit de atenção, que seu déficit de atenção é genético. Se tem dificuldades de atenção, como a Cida falou ontem, tem muitas crianças com dificultades de atenção, mas o que nós não podemos dizer é que todas essas dificuldades são produtos de uma doença genética, não dá para pensar isso, estaríamos em uma degeneração genética. Então, a subjetividade se construi atravessada pelas vicissitudes múltiplas, encontros e desencontros demarcados por uma realidade socio-histórica que determina, não é só o que acontece com meu pai, com minha mãe, é toda a realidade social que vai determinando essa subjetividade. Então, é outro modo de pensar a metapsicologia que é enlazada na dimensão intersubjetiva e o laço social. O Marcelo Vignar e Maren têm muito trabalho sobre isso, junto com o René Caez. Então, nesta pesquisa de doutorado que eu fiz, eu achei que tem histórias com fragmentos não elaborados que se transmitem por meio das diferentes gerações. violências, abusos, segredos, mentiras que capturam a disponibilidade atencional da criança. Então, tem um paradoxo que eu encontrei lá. O que você diz à criança? Você precisa focar. Sim? Tem que atender. Mas você não precisa atender, entender o que está acontecendo. E como é que um menino vai focar atenção sem entender o que acontece na sua vida, na sua história, na sua família, no seu contexto. Então, o Tobias começou a fazer bagunça na escola. Sim? Como muitos meninos que utilizam a escola como um escenario para mostrar aquilo que está acontecendo neles. Quando uma criança manifesta seu mal-estar na escola, assegura-se olhar a intervenção de outros adultos, além da família. Mas eu quero perguntar isto. O que acontece com uma criança quando rapidamente recebe uma única resposta? TDAH. E rapidamente uma única estratégia terapêutica, sim? O abordagem medicamentosa. Então, eu me pergunto o que teria acontecido com o Tobias se houvesse sido diagnosticado e medicado como TDAH. Acho que ali hubiésemos tenido a reduplicação das violências vividas por esta família. primeiro, a violência do Estado no desaparecimento de uma geração e de sua descendência. Logo, a violência familiar da família da mãe deste menino que escamoteou a identidade dela. E agora, a violência escolar ancorada num discurso científico que, ao invés de escutar a criança, dá a resposta antes mesmo de indagar o que está acontecendo. E quais são a multiplicidade de factores que fazem que esse menino não atenda na escola. Então, o que eu queria mostrar para vocês é o perigoso que pode ser quando os diagnósticos violentamente são impostos em uma criança. Você deixa de olhar a criança e deixa de olhar o sofrimento dessa criança. O sofrimento dessa criança fica fora. Ninguém presta atenção para isso, porque tem um diagnóstico, um diagnóstico com condutas que você olha, todo mundo está de acordo com que esse menino não atendia, era imaduro, tinha dificultades, perdia todas as coisas. Sim, mas a pergunta tem que ser por que isso sucede? E se nós temos um problema complexo como este, das dificuldades atencionais, não temos que dar respostas simples. Se você dá uma resposta simples, é uma simplificação do problema. Não tem respostas simples para problemas complexos, tem respostas complexas, que temos que fazer em rede. Então, o que eu queria dizer é que não se trata somente de delitos individuais que devem ser castigados, mas de um Estado que deu as condições para que isso ocorra. Os trabalhos subjetivos aqui estão entrelazados com políticas de Estado, com movimentos sociais e exigir a restituição destes filhos e filhas hoje já adultos implicam compromisso com a história e com as gerações vindouras. Estes sujeitos continuam ainda que em democracia vivendo num Estado de excepção, pois sua identidade, sua história, seu passado e seu futuro continuam sendo escamoteados e assim eles permanecem sendo desaparecidos. Com isto, as consequências das engranagens da dictadura continuam tendo efeitos até actualidade. Vida nuda fala o Agamem que coloca o sujeito como mercadoria, saque de uma guerra que siga dando consequências até que os 400 netos e outros tantos bisnetos não recuperem a possibilidade de saber quem são. para fechar esse pensamento de Hannah Arendt ninguém pode ser feliz sem poder compartilhar a felicidade pública ninguém pode ser livre sem a experiência da liberdade pública e finalmente ninguém pode ser feliz sem se implicar e fazer parte do poder público. Obrigada por isso.